Se você tem alguma coisa pra fazer, você faça agora. Se você vai ajudar alguém, ajude agora. Não ajude depois não, porque depois, cara, depois é depois, depois não importa. Se você tem a oportunidade de fazer alguma coisa por alguém, cara, faça agora. Você vai abraçar, abrace agora. Você vai beijar, beija agora. Se for fugir, fuja agora. Mas se você quiser realmente, cara, ajudar alguém, faz agora. Nós, atores, esperamos durante muito tempo, mas os próprios atores são pessoas egocêntricas. São pessoas que acham que vão perder alguma coisa se estiver ajudando alguém. Cara, por mais que você queira abraçar o mundo, você nunca vai conseguir abraçar ele totalmente e por completo. Sempre vai ficar faltando um pedaço ou pedaços. Então, não custa você estender a mão pra esse abraço se multiplicar. Mas, assim, eu preciso de coisas agora. Eu preciso de demonstrações de amizade, de carinho agora. Porque agora eu estou flexível, agora eu estou propenso, agora eu estou predisposto, agora eu estou à procura, agora eu estou precisando. Na hora que eu não estiver mais precisando, isso está ligado único e exclusivamente à questão do sucesso financeiro. Na hora que eu tiver isso, na hora que as coisas começarem a melhorar, eu não vou mais precisar de você, de vocês. Aí, demonstrações de amizade serão mal interpretadas e não serão bem-vindas. Então, se você quer fazer alguma coisa, por mim ou por alguém, faça agora, cara. Porque quando a gente está fragilizado e quando a gente está necessitado, realmente é que a gente precisa de ajuda. A ajuda de Deus, eu sei que eu tenho. Mas a ajuda terrena de seres humanos, como eu, eu não tenho. Então, fica aqui o recado. Para quem quiser entender, para quem quiser ler nas entrelinhas, se quer fazer algo por alguém, que o faça agora. Beijão para vocês.